Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no estacionamento. Pronta pra ir pra estrada. Esse daqui é o estacionamento que eu deixo de caminhão sempre. É a JMG... Ui, embaçou. É a JMG, estacionamento pra caminhão aqui em Pompano Beach, na Flórida. Eles têm mais três endereços aqui na Flórida. Eu deixo aqui no vídeo pra todo mundo, na descrição. Quando precisar de estacionar seu caminhão, pode vir aqui, que aqui é garantido. A missão já começou cedo, porque tá um pouquinho apertado aqui, olha. Tem esse caminhão que tá bem na frente do meu. E aqui também não tem muito espaço. Então eu vou ter que vir com o caminhão um pouco mais pra cá, fazer uma curva bem aberta e embicar ele lá no meio, pra o trailer não bater aqui nesse caminhão azul. Então, vamos lá. Primeira missão do dia, bora! Tchau! 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 vai de boa, lá atrás já tá livre agora a gente faz uma bem aberta aqui porque o trailer ficou um pouquinho pro lado esquerdo aliás, pro lado direito então a gente abre bem aqui também e é isso aí saímos vou fechar a janela aqui pra não entrar nenhuma poeira e olha só galera vamos saindo aqui do estacionamento a gente vai começar a pegar a estrada vamos pegar uma carga na Flórida mesmo e a gente tem aí umas 300 milhas até chegar no local do nosso carregamento aqui na Flórida é um dos piores estados pra pegar carga quem mora aqui na Flórida que tem caminhão próprio odeia a Flórida porque os preços são bons pra trazer cargas pra Flórida mas pra sair daqui os preços não são bons então como eu trabalho pra companhia isso não interfere muito no meu bolso mas interfere no bolso de quem tem caminhão próprio por exemplo, agora mesmo a carga mais próxima pra eu pegar está a 300 milhas aqui de mim então pra quem é dono do caminhão aí já seria um problema iria ter que esperar talvez mais alguns dias pra tentar pegar uma carga um pouco mais perto não sei daí vai de cada um mas a minha empresa ela achou essa carga pra hoje que é domingo e nós estamos indo lá pegar e vamos andar aí vazio um tempinho até chegar lá então vamos saindo aqui do estacionamento eu vou falar ali com o menino já volto aqui beleza galera? e é isso aí galera vamos saindo aqui a melhor forma de sair aqui do estacionamento dá pra sair pros dois lados mas eu prefiro sair aqui pela direita porque é mais fácil e as ruas não são tão pequenas como indo pra esquerda sabe? ali faz muita curva então acaba tornando um pouquinho mais difícil mas dá também porque ali mesmo tem barracões que os caminhões vêm fazer entrega e tudo mais então é apertadinho mas dá mas esse caminho aqui é o melhor pra fazer aí lá no final da rua você pode ir tanto pra direita ou pra esquerda depende de qual das rodovias que você vai pegar né? porque se você for pra direita você vai pegar a Interestadual 95 se você for pra esquerda você vai em direção a Turnpike então em alguns casos você pega um e em outros casos você pega a outra dependendo pra onde você vai eu já vou começar o nosso GPS aqui e deixar no mudo que essa mulherzinha enche o saco vamos lá então galera hoje nós vamos virar pra esquerda porque o nosso destino é mais o o oeste né? da Flórida porque ela vai bem na direção da cidade que a gente tem que ir pra fazer esse carregamento aqui nessa roazinha o limite de velocidade é 30 milhas por hora então como a gente tá numa área que é meio é meio a meio aqui é residencial e ao mesmo tempo tem bastante empresas mas se você olhar aqui pra dentro das roazinhas são residências então tem que tomar bastante cuidado né? porque pode ter crianças andando na rua pode ter de tudo né? bicicleta pessoas andando a pé então tem que ficar bem atento aqui e andar bem devagarinho então esse daí tem um pedacinho da Flórida pra vocês pessoal aqui bem pertinho aqui do do estacionamento onde a gente saiu olha ali uma bandeira do Brasil e dos Estados Unidos daí eu vou vamos indo juntos até a gente entrar na interestadual pra vocês verem como é a entrada nessa interestadual que é pedagiada ela não é um pedágio caro tá? quando chega lá eu confirmo o valor pra falar pra vocês eu até esqueci quanto é mas é baratinho essa gente caminhão limpo é outra coisa né eu tava precisando de uma limpeza profissional no caminhão porque já são alguns meses né que eu tô aqui no caminhão eu faço a minha própria limpeza né limpo bastante esse caminhão todos os dias principalmente porque a freedom espalha areia pelo caminhão e então eu sempre tô limpando o caminhão mas nada como uma limpeza profissional porque a areia da freedom ela entra em vários vãozinhos que é difícil de tirar e o meu é o meu aspirador não é dos mais potentes sabe então eu tenho que dessa vez eu falei pro meu vizinho fazer a limpeza profissional que é a limpeza de detalhe né no veículo e ele fez ficou mara e ele também deu uma boa limpada no carpê porque esses dias eu derrubei coca cola no carpê aí você já viu como é que fica né fica uma beleza nossa próxima parada antes de fazer o carregamento vai ser abastecer a gente vai fazer uma parada no posto do pilot em qualquer posto pilot que seja no meio do caminho a gente vai parar pra fazer o abastecimento e eu já vou comprar também água que eu não comprei água não trouxe eu tenho água pra agora né mas eu não tenho bastante água então eu já vou aproveitar pra comprar água a hora que eu parar aqui aqui essas duas faixas gente elas são as duas faixas da esquerda elas viram né então você não necessariamente precisa colocar o sinal mas como a gente é caminhão e é importante sinalizar o tempo todo mesmo que seja óbvio né aquela faixa vai virar pra esquerda não tem outra forma de estar naquela faixa e fazer outra coisa mas sinalização nunca é demais já vamos nos posicionar pra virar a esquerda e na quando você tá no cruzamento você nunca troca de faixa tá troca de faixa a partir do momento que você cruzar por completo o cruzamento de qualquer rodovia de qualquer rua tanto com carro quanto caminhão isso é geral né galera mas só lembrando que isso é bem importante é uma medida de segurança muito importante pra fazer tá verdinho então vamos fazer a curva bem aberta aqui ó não dá licença eu preciso ver o GPS a gente vai sentido Orlando agora que é sentido norte então a gente vem aqui pro ladinho do pedágio já tem uma plaquinha ali na frente que fala pra não parar é só passar devagarinho a 25 por hora que o próprio pedágio ativa aqui o dispositivo que tem no caminhão e paga o pedágio automaticamente tá fechou então galera vamos entrar aí na rodovia a gente vai fazer um balão enorme e vamos acelerar esse águia hein galera agora vamos botar ele pra correr rodovia tá vazia está uma beleza aí sim ah é que hoje também é domingo galera é muito bom dirigir domingo porque você não pega muito trânsito não pega muito engarrafamento não tem muito movimento nas pistas é bem bom de dirigir domingo sabe aqui pra nós não tem dia ruim gente é sábado domingo feriado não tem essa aqui qualquer dia é dia dei uma parada aqui na área de descanso que tem aqui na rodovia porque a nossa carga foi cancelada está tendo uma chuva muito forte próximo da onde a gente ia pegar a carga que é nessa área amarela ali tá chovendo muito forte lá então a carga foi cancelada e agora eu estou aqui esperando a empresa pegar uma próxima carga pra mim então a gente vai ficar aqui até pegar a próxima carga e é isso galera eu vou me despedir por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo pra todo mundo se inscrevam no canal e até a próxima valeu então eu vou me despedir O que é isso?